Oi pessoal, eu sou a Nê do Atelinei e você está no canal Artesana Real. Hoje eu vou ensinar essa capa para leitor digital ou tablet. Ele cabe um tablet até de 7 polegadas. O fechamento dele é em velcro e tem essa alcinha aqui, super legal. E esse tecidinho que eu estou usando é da HM Tecidos e você pode encontrar as informações de como comprar aqui no box de informação. Eu aposto que vocês vão adorar o contato da Eridiane. E vocês podem falar com ela via WhatsApp e ver todas as estampas no Instagram. Então vai lá, corre para não perder essa oportunidade e ver esses tecidinhos super fofos. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ative o sininho para receber todas as notificações e dê um joinha no meu vídeo para que eu continue fazendo conteúdo para vocês aqui no YouTube. Então vamos lá para o passo a passo. Eu vou precisar para a aba uma medida de 14 por 10,5. Uma vez no tecido principal, uma vez na manta e uma vez no forro. Aqui eu já adiantei e já passei o zigue-zague em toda a volta. Para o nosso corpo, a gente também vai precisar duas vezes no tecido principal, duas vezes na manta. Então uma medida de 21 por 17. Aqui também eu já estruturei na manta e passei um zigue-zague. Fazendo essa costura de segurança para não desfiar. Eu sempre estou falando aqui nos meus vídeos. Aqui o nosso forro vai ser um pouquinho maior, porque eu quero fazer um efeito viés nessa peça. Então vai ser 24 por 18. Então 24 por 18. É um pouquinho maior que o nosso tecido principal. Na verdade aqui o efeito viés, a gente faz de um lado só, que é a frente. É nessa parte. Mas aí vocês recortem do mesmo tamanho os dois forros. Aí vou precisar também para a alcinha. Uma medida de 5 por 30. Aqui eu passei no ferro, eu vinquei. E dobrei ao meio. Aqui, ó, tem uma jogadinha. Antes de dobrar tudo, ó, porque aí ela fica com o acabementinho legal. Eu dobro uma vez aqui. Dobro essa para baixo. Dobro aqui. E encaixo aqui por baixo, ó. E aí vai ficar esse efeito aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. E aí vocês vincam lá no ferro. E aí ela vai ficar assim. Depois a gente passa uma costurinha fechando toda a volta. Tá? Mas, ó, o acabamento fica perfeitinho. E aí também eu vou precisar de um pedacinho aqui para fazer o encaixe da alça. Que é um tamanho de 10 por 5. 10 por 5. Velcro. E uma argolinha. Quem não quiser colocar a argolinha, basta fazer aqui a nossa alcinha. E aí você vai colocar na peça direto a alcinha. Aqui eu vou fazer essa alcinha aqui. Né? Como vocês viram lá, eu mostrei a peça. E aí eu vou colocar outra alcinha aqui para dar uma mobilidade. Mas aí fica opcional para vocês. Então, pessoal, vamos começar pela aba. Então, aqui eu já estruturei. Eu vou arredondar essa aba aqui. Aí eu pego algo redondo. Aqui. Vou pegar um CD mesmo. Beleza. Aí eu vou colocar o meu tecido direito com direito aqui. Vou lá para a máquina e vou passar uma costura. Eu gosto de colocar o velcro, né? Esse velcro aqui eu não comentei, mas ele tem 7 centímetros, tá? É o de 3 centímetros de largura. Eu gosto de colocar o velcro quando eu termino de passar a costura aqui. Desviro para ficar aquela marquinha. Eu acho legal. Se você não gosta da marquinha, você vai colocar o velcro no fogo nesse momento. Antes de costurar na aba. Tá bom? Então, eu vou lá para a máquina e já mostro como ficou para vocês. Então, pessoal, aqui costurinha feita. Ó, tirei os excesses também. Passei uma tesoura de picotar. Para ficar bem certinho. Aí eu desviro essa peça. Assento bem. Assento lá no ferro também para ficar bem certinho. E aí, a próxima etapa é eu colocar o velcro. Então, normalmente, eu ponho a parte áspera na tampa. E aí, eu vou lá na máquina e passo uma costurinha aqui. E aí, como eu disse, eu acho charmoso que fique a marquinha aqui do lado de fora. Tá? Então, eu vou lá, passo essa costura e já volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, ó. Costurinha feita. Eu já coloquei aqui o meu velcro. Tá? Eu vou reservar essa parte. E agora, eu vou fazer a parte do corpo. Aqui na parte do corpo, eu coloco o forro direito com direito. E aí, eu vou marcar aqui um centímetro. Marcando um centímetro, eu vou passar a costura bem em cima da onde eu marquei um centímetro. Tá? Nessa parte aqui. Na parte de trás, essa é a parte da frente. Na parte de trás, eu vou pegar a minha aba e vou posicionar aqui certinho, bem no meio. Vou alfinetar. Vou alfinetar. E aí, eu vou passar uma costura aqui de segurança prendendo essa aba. Tá? Eu vou lá, então, na máquina prender essa aba e fazer essa costura aqui na parte da frente. E já volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, costurinha feita. Já prendi minha aba com uma costura de segurança. Aqui, já prendi o meu forro. Então, eu viro para trás e já fica um efeito viés. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pês-ponto aqui. E eu vou pegar o meu forro e vou sobrepor aqui na aba e passar uma costurinha aqui para prender esse forro. Então, eu vou lá para a máquina e já mostro para vocês como ficou. Pessoal, costurinha feita. Ó, já coloquei o forro aqui. Passei um pês-ponto aqui. E no meu viés, né? Efeito viés. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o corpo com o corpo juntos, nessa posição mesmo, para eu medir aonde eu vou costurar a outra parte do viés. Então, ver se está certinho aqui. Que o nosso forro está um pouquinho maior. Então, aqui. E aí, eu vou fechar aqui e marcar onde vai ficar o meu velcro. A outra parte do velcro. Então, eu marquei aqui certinho. E aí, eu vou pôr a outra parte do velcro aqui. Vou lá na máquina e costuro esse velcro aqui. Tá? Lembrando que quando for costurar o velcro aqui, essa parte, levanta o forro. Tá? Coloca o forro para trás e aí, costuro o velcro aqui. Tá? Então, eu vou lá na máquina com o velcro. E aí, eu vou também com a minha tirinha. Já vou aproveitar. Eu dobro a tirinha no meio e dobro em duas. Igual eu comentei no começo do vídeo. E aí, eu vou passar uma costurinha a toda a volta dessa tirinha. E eu faço a mesma coisa com essa. Eu dobro duas vezes e depois eu dobro no meio. Tá? Essa vai ficar um pouquinho maior, mas depois a gente refila e aí fica uns dois centímetros só para fora da peça para eu encaixar a minha argolinha. Tá bom? Então, eu vou lá na máquina fazer essas etapas e já volto com tudo pronto para a gente montar a peça. Então, pessoal, aqui as costurinhas feitas. Coloquei aqui o meu outro velcro, né? A outra parte do velcro. não costurei o forro, ó. Aí, costurei também a partezinha da alcinha. E é isso. Agora, nós vamos para a montagem da nossa peça. eu vou pegar o corpo e vou colocar direito com direito aqui. Eu vou pegar a nossa tirinha aqui e vou pôr em torno... vou passar a argolinha, tá? Então, dois dedos daqui para baixo e um dedo aqui. Então, aqui vai ser o lugar da minha alcinha. Mas aí, vocês veem onde fica melhor, que vocês gostam. E aí, eu junto certinho aqui o corpo e aí, eu alfineto. Nessa hora, se tiver etiquetinha também, colocar etiquetinha para marcar o seu trabalho. Tá? Então, deixa bem certinho aqui, ó. As duas partes. Aqui meu está sobrando um pouquinho, mas aqui em cima está certinho, ó. E aí, eu vou alfinetar. E aí, o meu forro, ó, eu coloco todo para cima. Aqui, do forro do corpo atrás, vai sobrar um pouquinho. Não tem problema. Depois, a gente vai costurar mesmo na menor parte aqui. Vai colocar ele para dentro e vai ficar certinho. Tá? Então, eu alfineto todo o meu trabalho e aí, eu vou lá na máquina, passo uma costura toda a volta e deixo uma abertura aqui para desvirar. Não esquecer. Tá? Normalmente, eu coloco a minha etiquetinha aqui na lateral para identificar o meu trabalho. Então, vocês façam aí o mesmo, que é muito importante. Então, eu alfinetei aqui e vou lá para a máquina e aí, eu volto para mostrar para vocês como ficou. então, pessoal, a tirinha aqui eu vou costurar ela lá na máquina também. Eu faço uma costurinha simples aqui, ó. Só unindo ela porque depois a gente vai pegar a argolinha e vai colocar aqui dentro. Tá? Então, eu costuro unindo ela aqui dobro e passo uma costura aqui. Ou, se você quiser fazer direto a costura aqui pode ficar à vontade. Só tem que deixar essa abertura aqui para a gente conseguir passar a argolinha. Entenderam? Qualquer dúvida que vocês tiverem do vídeo pode me deixar nos comentários que eu ajudo vocês. tá bom? Então, eu vou lá para a máquina fechar essa peça e já volto para mostrar como ficou para vocês. Pessoal, costurinhas feitas. Eu refilei o que sobrou aqui e agora eu vou desvirar essa peça. e aí aqui eu fecho ou com uma costura ou uns pontinhos invisíveis. Aí, vocês escolhem. Tá? Eu vou mostrar também como ficou a alcinha e como a gente vai colocar aqui. Então, pessoal, a alcinha, né? Eu vou cortar essas linhas, passo aqui a costurinha e aí coloco aqui para dentro. Ficou certinho. Aí, agora essa alcinha a gente vai colocar aqui, ó. Então, eu abro a minha argola e passo ela por aqui. E aí, vai ficar assim o nosso porta tablet ou Kindle. Né? Para proteger. Ele fica bem fofinho. Nesse tecido lindo ainda. Um charme. Então, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho que toda vez que tiver vídeo novo vocês recebem uma notificação. Então, é isso. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!